Transição é um obsessivo compulsivo. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre obsessão e compulsão. A obsessão são ideias ou atitudes que a pessoa possa falar repetidamente ou fazer repetidamente. A compulsão, e muitas vezes nós utilizamos isso de uma maneira inadequada, confundindo o que seja impulsão, impulsividade. A compulsão é um ato que eu faço repetidamente, mas que eu não gostaria de fazer. O porquê desse transtorno. Eu vou pegar um exemplo, é um exemplo clássico na literatura da psiquiatria. E daí a gente vai começar a destrinchar. É um caso clínico de uma pessoa que tem TOC. Antes era chamado de DOC, Distúrbio Obsessivo Compulsivo. Daí os americanos têm esse cuidado tolo de não agredir as pessoas. Então saiu distúrbio e ficou transtorno. Está na mesma. Então uma menina, uma jovem, uma adolescente de 16 anos, um dia saindo de casa, pisou num preservativo. E aquilo a incomodou bastante. Quando ela chegou em casa, ela começou a fazer algumas alterações. Ela começou a ter pensamentos que ela poderia ter pego alguma doença, em função de ter pisado no preservativo. E começou a fazer rituais, rituais repetidos, para se limpar daquele pensamento. O que ela começou a fazer? Quando ela chegava em casa, ela tinha que despir toda a roupa, lavar a roupa, e tomar um banho que inicialmente era de meia hora. Com o passar do tempo, esse banho foi aumentando, que ela ficava uma hora para se limpar. Por quê? Porque ela sempre tentava se lembrar daquele dia que ela pisou naquele preservativo. Na continuidade, o que ela começou a fazer? Ela começou a fazer, o nome disso então é uma obsessão. Ela começou a fazer um pensamento obsessivo, que ela fez, pisou em algo sujo, e a partir dali ela teve esse pensamento recorrente. Aí entra a compulsão. A compulsão ela tem que fazer determinados atos, também repetidos, para que ela possa se livrar do pensamento. Muitas vezes a gente pensa assim, não, a pessoa faz isso para se livrar da ação. Não é da ação, é do pensamento. Então é do pensamento do quê? De sujeira, de nojo que ela tinha ao pisar no preservativo. Então o início foi com os banhos demorados e depois com todo um arsenal de dentro de casa. Ela tinha que chegar em casa, ela tinha que se desvir. Os banhos passaram a ficar mais de uma hora. Ela chegou a fazer quando? Ela procurou a clínica. O banho durava três horas. Então daí você vê o porquê que a compulsão é algo desagradável. A pessoa não quer fazer. E a pessoa tem consciência disso. Em medicina a gente faz diagnóstico diferencial. Isso é importante para outros transtornos. Quando a pessoa não tem consciência. Então ela tem consciência que ela perde muito tempo. Para quê? Ela mesmo dá uma risada amarela para dizer eu tenho que ficar limpa. Eu tenho que me sentir limpa. Então o porquê de três horas no banho. Aí começam a fazer outras alterações. Outros pensamentos recorrentes. Que no mínimo são pensamentos ditos intrusivos. Esses pensamentos entram. E esse também é um diagnóstico diferencial. Vem do nada. Ela fez um pensamento em função do ato. De pisar no preservativo. Pensamentos como, por exemplo. Será que eu posso engravidar? Então quer dizer uma coisa totalmente maluquinha. Eslúxula. Tanto que alguns brincam que o transtorno obsessivo é uma maluquice sem a pessoa ser louca. Ela não tem alteração do pensamento. É um pensamento intrusivo. É um pensamento que vem de fora. E que faz um movimento interno para que ela tente repelir esse pensamento. Quando ela chega para tratamento então ela tem um arsenal maravilhoso. Tem um sofrimento intenso. Ela já havia deixado de estudar. Fazia um estágio. Deixou de fazer esse estágio justamente pela complicação e pela perda de tempo que ela tinha. Para quê? Para acalmá-la. A compulsão então é algo que eu faço para me livrar do pensamento obsessivo. Qual é o pensamento obsessivo? No caso dessa moça é que ela poderia pegar alguma doença em função de ter pisado no preservativo. O que a gente pode começar a destrinchar um pouquinho nisso? Uma pessoa que tem um processo de ansiedade a diferença é que eu posso ficar ansioso com uma situação que existe. Então voltando ao caso dessa menina. Essa menina existe em um quadro mas é um quadro que está lá no chão que está sujo. A diferença nossa quando nós possamos ficar ansiosos é que por exemplo um filho nosso fique doente então isso me leva a um pensamento recorrente se essa doença pode ser mais grave do que o médico está me falando. Mas existe a ação diferentemente do quadro dessa moça. Quando é que começou a ser estudado isso? Começou a ser estudado porque era observado e se nós fizermos isso no nosso meio pessoas que fazem repetidos rituais para algumas situações. Se toda pessoa que faz isso tem o toque o toque falando a medicina tem que considerar isso. O sofrimento que a pessoa passa e o período para fazer um diagnóstico como esse o período que a pessoa perde ou vive em função disso. Fora dessas situações tem os diagnósticos diferenciais que seriam transtornos de ansiedade e outros transtornos. A gente pode fazer alguns pensamentos assim levar alguns exemplos. Eu tive um paciente que ele chegava e ele dizia toda noite ele tinha que fechar a porta com o guarda-roupa. A princípio pode parecer o quê? um transtorno obsessivo. Só que em função do que ele fazia? Ele fazia isso em função de um quadro de alteração de pensamento. Isto é um delírio. Porque ele achava que toda noite alguém entrava para mexer no corpo dele. Então isso é diferente de toque. Mais uma vez o toque é algo fora do meu pensamento de pensamento e que proporciona que eu tenha uma alteração de conduta em função disso. Se a gente for ver etiologicamente etiopatogenicamente de onde é que vem isso? Vem de um quadro possivelmente isso é de 2 a 3% da população mundial tem esse quadro. Então ela vamos dizer assim tem uma palavra bonitinha em medicina que é traços. Então quem faz exame clínico daqui a pouco você pega lá o exame de urina traços de sangue. traços de células sanguíneas. Na parte da psiquiatria você vai ver que nós temos traços todos nós nós temos traços de todas as psicopatologias. É como um bom mestre falava se você tiver todos todos os traços de todas as patologias você é uma pessoa normal dita normal. Se você tem um específico você tem aquele transtorno aquela doença. Então se nós formos ver todos nós temos isso. alguma vez na vida nós manifestamos isso. Para quê? Para que daí sim eu possa agradar alguma coisa a mim e com isso eu diminuir a ansiedade. Então nós temos alguns exemplos se a gente for conversar algumas pessoas guardam o cabide voltado o cabinho do cabide voltado para dentro outros querem só para fora outros não estão nem aí põem de qualquer jeito o cabide você vai abrir a gaveta de alguém ainda estar arrumadinha tem todo um ritual mas isso é um quadro leve a pessoa não vai ficar um tempão em cima disso. Então quando acontece uma situação como essa o que pode acontecer é o provavelmente foi um gatilho já era uma pessoa que tinha mais traços dessa obsessividade e aquilo aquele nojo grande que fez com que ela começasse a desenvolver nela ou transformasse no quadro do toque. A gente tem que lembrar que a criança a grande maioria das crianças tem isso elas fazem desde brincar seja na calçada da rua seja no shopping ela tenta evitar algumas cores então ela dá pulinhos a criança quando você vai beijar é uma cena engraçada você beija a criança a partir de uns 4, 5 anos ela se limpa porque ela tem nojo do beijo esses dias eu ouvi não sei quem que me falou que a a menina chegou e falou que nunca ia namorar porque a coisa mais nojenta é alguém se beijando então esse nojo que a pessoa tem vem de criança e a partir daí ela pode fazer várias ilações o que que eu posso para evitar esse nojo não beijo mas alguém me beija então eu tenho que limpar e a partir daí pode a criança ter e a diferença no quadro da criança alguns pais que possam observar isso a criança começa com a compulsão para depois virar obsessão eu tinha um paciente de 11 para 12 anos então o piazinho era pequenininho e toda vez que ele passava embaixo de uma porta ele tinha que dar um pulinho tá e ele fazia isso repetido às vezes ele não alcançava nunca alcançaria mesmo adulto às vezes pela dificuldade que você tem depois quando ele ele começou a fazer outras ter outras condutas parecidas daí perguntado para ele por que ele fazia isso aí que veio a obsessão ele pôs na cabecinha dele que ele tinha que fazer isso porque senão os pais ficariam doentes mas primeiro veio a compulsão depois a obsessão e caso ele não fizesse isso vamos dizer assim ele teria poderia ser algo mágico o ritual religioso que ele teria sobre os pais mais uma vez como diagnóstico por que que isso é considerado o toque porque não existe os pais não estavam doentes então não partiu de uma situação real para que desenvolvesse o quadro existem algumas alguns subgrupos que é importante falar tem um que é bastante conhecido tricotilomania que a pessoa começa a cortar tirar pedacinho do cabelo ou o cabelo inteiro tá por que que a pessoa faz isso justamente tá pra que ela possa desviar um pensamento então enquanto ela tá tirando ela deixa de ter o pensamento obsessivo alguns tiram põe na boca lambem tem a raiz e põe e tira então tem todo um ritual para fazer com o cabelo tá a pessoa sabe e muitas vezes ela vai até o médico ela já está com um buraquinho na cabeça né algumas pessoas tiram o pelo dos braços ou das pernas e das pernas fica mais em termos mais fácil porque ela faz clarões também nas pernas mas a perna está coberta pela roupa então com isso ela ela camufla um pouco a situação um outro quadro transtorno desmórfico corporal a pessoa implica geralmente na face implica com o nariz ou com a orelha ou com a boca e infelizmente um médico aceita fazer essa cirurgia coitado desse médico porque ela vai retornar 500 vezes para dizer após a cirurgia dita corretiva que não ficou do agrado dela tá isso leva a um transtorno esse transtorno às vezes é terrível porque a pessoa deixa de fazer suas coisas fica à mercê de que o nariz ficou incompatível não é mais a pessoa ela chega a dizer eu não sou mais a mesma o meu nariz está diferente ou a boca ou os olhos isso leva é um cansaço um cansaço extremo para a família para o profissional e para a pessoa então é terrível tem uma outra situação que é mais comum que a gente imagina também que é a pessoa se cutucar isso também é comum no rosto e nos braços então pode ter uma situação inicial que a pessoa tem uma marquinha então ela começa cutucando só que você vai ver ela vai fazer uma úlcera não é apenas um leve cutucar no rosto a mesma coisa então você vai ver essa pessoa tem alterações no rosto e principalmente nos braços e nas mãos o que que se faz quando uma pessoa tem esse grau de comportamento tenta-se fazer duas coisas administrar uma medicação e essa pessoa possa fazer ser encaminhada para fazer uma terapia a mais indicada seria a terapia cognitiva que é um jeito de mostrar e a pessoa sabe disso ela tem consciência de que ela pode alterar o jeito de ser dela que ela possa adquirir outro jeito e a medicação são inibidores seletivos inibidores seletivos popularmente são conhecidos como os antidepressivos são medicações que não se sabe ainda bem o mecanismo mas que diminuem todos esses rituais para o médico sempre é importante ele fazer o diagnóstico diferencial porque alguns exemplos que eu dei para vocês às vezes a alteração não é decorrente de uma ideia obsessiva é decorrente de um pensamento alterado então esse é um quadro de psicose eu me lembro de uma paciente que chegou quando eu trabalhava no hospital ela chegou com o filho e com o marido e eles sentaram ela falava tudo o que eu perguntava ela respondia razoavelmente de acordo eu vi que a coisa não era só aquilo e finalmente quando eu falei olha ela vai fazer ambulatório e eles queriam interná-la aí finalmente o filho conseguiu falar a gente não aguenta mais porque a mãe após servir as refeições para nós é um prato ela serve para o meu pai daí ela lambe aquele prato e daí serve para mim daí ela lambe esse prato e aí ela se alimenta claro que isso não é toque isso é uma psicose é um surto que ela fazia porque ela tinha que ter uma organização plena um domínio pleno do ambiente dela e que não podia ser mexido não devia a casa era impactante limpa então isso já não é um quadro de obsessão e combustão é um quadro psicótico da onde vem isso quando você pergunta vem muito de um quadro de ansiedade tanto que algumas escolas não vem como um quadro diferenciado de um quadro de ansiedade ansiedade nós temos a grande diferença é que a ansiedade pode ser provocada por algo real eu tenho uma alguém que esteja doente na minha família eu posso ter pensamentos destrutivos eu posso ter pensamentos negativos será que eu vou ter isso que a pessoa está tendo deixei ao médico mas isso é a ansiedade que me leva a essa ação diferentemente desse quadro que a pessoa fica refém de pensamentos pensamentos aleatórios intrusivos mas que não são reais tanto que essa moça depois ela fez o tratamento melhorou e ela voltou a ter novas crises mesmo não tendo relacionamentos sexuais uma das dúvidas dela é que ela poderia ter ou AIDS ou ela poderia estar grávida então aí você na própria conversa mas se você nunca teve nunca manteve relações sexuais como é que você pode estar grávida poxa é mesmo então ela ela chegava a essa consideração mas daqui a pouco voltava aquele pensamento que estimulava a que ela tivesse rituais para se desfazer desse pensamento quando eu dei o exemplo da AIDS eu me lembro eu era estudante quando começou a se difundir na doença em si da AIDS e havia muito isso havia muita especulação a gente tinha eu era estagiário no Cajuru e muitas pessoas chegavam porque tinham tido um acidente e tinham raspado o corpo estavam sangrando ou eu sentei eu me lembro eu tinha uns questionamentos assim bem maluquinhos eu esbarrei eu estava sangrando e esbarrei no acento de alguém será que eu estou com AIDS então na época havia muita confusão como é que era o nível de passagem da doença então as pessoas evocavam as coisas mais malucas possíveis então eu acho que sempre quando tem uma novidade a tendência de algumas pessoas se utilizarem desses traços e poder fazer valer disso possivelmente essas pessoas tinham outros traços tem algumas pessoas quando a gente dá aula a gente percebe isso que algumas pessoas ficam desenhando isso é um traço obsessivo a pessoa fica às vezes fazendo uma bolinha ou uma estrelinha então já era um traço obsessivo claro que terminou a aula a pessoa fecha o caderno e vai embora sem mais então são sintomas obsessivos e não necessariamente um quadro de um transtorno quando você fala do tabagismo daí já implica um quadro clínico um quadro orgânico de difusão celular e cerebral porque o cigarro tem um dos componentes do cigarro tem esse poder vamos dizer assim de diminuir um grau cerebral de ansiedade além do que eu estou repondo no meu organismo o que o cigarro causa de dependência então eu tenho que fazer essa substituição no meu organismo é como mais ou menos alguém após uma viagem de 10 horas tem que fumar três cigarros seguidos e realmente ela precisa repor a nicotina que falta no corpo teve um filme o Laranja Mecânica que se utiliza um pouco dessa ideia compulsiva não era raro eu escutar quando criança eu não fumo meu pai meu avô pegou me fechou num quarto fez eu fumar uma carteira de cigarro inteira então o que que era isso era um quadro de criar uma aversão um nojo que leva ao transtorno obsessivo para a pessoa não fazer mais uso do cigarro no filme é de uma violência muito grande e que ele mostra eles fazem uma associação porque ele gostava de um tipo de música eles colocam essa música e ao mesmo tempo colocam cenas terríveis de guerra de mortes de sangramento para fazer uma associação do que ele gostava com o que ele não gostava isso foi uma ideia que imperou até a década de 40 50 depois viu que é uma coisa extremamente agressiva mas algumas pessoas às vezes querem recorrer para educar os filhos querem recorrer a essas ideias totalmente invasivas e não sabendo o que isso pode acarretar futuramente para a pessoa às vezes nós temos essa e só vamos observar isso quando temos mais de um filho quando você tem dois filhos você pode analisar isso de uma maneira melhor às vezes nós não não percebemos isso no nosso meio que seja no meio do trabalho ou entre irmãos quando uma pessoa tem vamos dizer assim que ela é bagunçada ou que ela é dispersa hoje eu estava conversando com um rapaz que estava tirando fotos aqui ele comentou que ele tem TDAH que é o transtorno de déficit de atenção e pode ser com hiperatividade ou não então o déficit de atenção você tem que ser mais ou menos explicar para essa pessoa tentar fazer com que essa pessoa seja mais obsessiva porque essa pessoa o que ela é? ela é desorganizada extremamente desorganizada então é alguém que chega aqui se ele tivesse o material ele joga ali deixa ali está conversando põe dentro da mala ele sai ele esquece alguma coisa aí não mas eu te dei enquanto você estava falando lá aquele papel aquele papel importante pronto essa pessoa vai ficar um dia para tentar achar aquele papel então o que você faz você faz mais ou menos isso você tenta entrar não num quadro obsessivo mas ensinar técnicas razoavelmente obsessivas para que essa pessoa se torne mais organizada fim da organização você entra com a palavrinha mágica disciplina que a pessoa tem que refazer todo dia então quando você observa alguém que é desleixado disperso o que você pode ajudar é justamente tentar enquadrar essa pessoa às vezes é muito complicado porque a pessoa sobreviveu isso de uma maneira tranquila a não ser que ela chegue mais uma vez chegue até o médico olha isso para mim é excessivo eu perdi já quantas coisas eu tenho que comprovantes bancários e tive perda financeira e tal aí tem que entrar num processo de reorganização aí entra mais uma vez em medicina o diagnóstico diferencial você tem que ver analisar bem e muitas vezes a pessoa informa de uma maneira consciente como é o caso do transtorno obsessivo ela tem consciência disso tudo ela começa a explicar e ela até às vezes se constrange eu fiz isso eu fico eu fiquei três horas me ensaboando se eu cumprimento alguém a criança faz o beijo tem adultos que permanecem com isso você cumprimenta alguém daqui a pouco ela cheira não sei se acha que está sujo não sei você cumprimenta alguém em segundos ele pega e cheira parece que a mão do outro está contaminada mas situações como essa entram no quadro diferencial por exemplo de transtorno bipolar no transtorno bipolar você tem o quadro maníaco o dito eufórico quando a gente fala de uma maniade só que daí é uma alteração significativa de mais uma vez o emocional da pessoa não é um quadro de ansiedade é um quadro emocional um quadro do humor da pessoa e que muitas vezes ela tem esse disparate toda semana ela renova a casa dela tinha um enfim um paciente aqui ele saiu para comprar uma picape porque ele vendia produtos de hospital e ele chegou em casa com uma BMW então ele chegou saiu com 15 mil reais mas na loja a conversa dele e claro um oportunista conseguiu vender uma BMW para ele aí a mulher chegou onde é que você vai com esse carro não é isso que você precisa você vai voltar lá vai desfazer ela teve que retornar desfazer o negócio para comprar a picape porque era o que eles precisavam então esse é um quadro maníaco um quadro eufórico que aí existe uma intervenção maior a pessoa não tem consciência disso e muitas vezes vai fazendo atropeladamente tem um programa na televisão isso é um isso é antigo isso é muito antigo de pessoas que guardam coisas guardam lixo guardam elas vão pegando coisas acho que foi há uns 3 anos em São Paulo tinha uma senhora que ela tinha um sobrado que era dela entulhado de lixo lixo ela pegava lixo na rua e depois ela alugou uma casa para fazer isso então as duas casas foram tiradas toneladas posso até estar exagerando mas acho que é algo assim de lixo lixo cigarro plástico copinho tudo tudo que ela via na rua ela levava então também claro isso é um outro um outro um outro jeito obsessivo de lidar isso é um quadro de transtorno obsessivo compulsivo por quê? porque se você for perguntar para a pessoa ela vai responder razoavelmente bem por que ela fez isso claro que nesse caso pode entrar um quadro de psicose de alucinação porque ela pode falar que ela fez isso mandada pelo morador de Marte geralmente quando um quadro de psicose ou num quadro de esquizofrenia tem uma situação de cibernética então a pessoa diz que teve orientação de Júpiter veio através de uns raios eu estou com uma paciente ela não toma remédio é terrível ela fez o dentista não está aí ela fez um implante dentário e ela jura que colocaram um chip nesse implante dentário como ela não toma medicação ela tem isso recorrentemente então onde é que veio esse pensamento minha senhora veio de Júpiter eles mandaram através desse chip que eu já pedi para o dentista tirar mas ele não tira então eu tenho esses pensamentos recorrentes às vezes a dúvida muitas vezes quando o familiar chega e você instrui para dizer porque a pessoa às vezes fica brava a família fica brava por não entender muitas vezes a situação e diz então tá essa pessoa fica à mercê de qualquer coisa se for um quadro de humor um quadro de humor é o transtorno bipolar daí alguns vem e brincam é antes não existia o transtorno bipolar hoje todo mundo é bipolar em termos sim porque nós temos traços de alterações de humor claro que algumas pessoas e você observa isso são pessoas que não são atingidas por coisas tristes ou alegres então essas não teriam o quadro bipolar mas situações como essa fazem com que você tenha esses traços vamos dizer sejam gatilhos para esses traços se manifestarem então obsessivamente a pessoa pode ficar então nós temos sites pornôs nós temos sites de joguinhos pessoas que a princípio não tem a consciência da gravidade mas ela ela fala ah eu estou participando de um campeonato campeonato de xadrez ah puxa xadrez é uma coisa interessante tá só que todos os dias da semana ele dispende três horas todos os dias três horas por dia ele fica de madrugada jogando xadrez com alguém da Finlândia sei lá o que então começa a entrar num quadro obsessivo da mesma maneira o quadro o site pornô daqui a pouco isso se antes era meia hora uma hora de inserção diária daqui a pouco a pessoa fica duas, três, quatro horas em cima daquilo então começam a aparecer situações obsessivas e coisas que alguns pais vêm enfrentando de dizer meus filhos ficam até cinco horas da manhã quando eu vejo eu acordo escuto algum barulhinho porque ele derrubou porque eu não não vinha me dando conta que ele fica jogando ou fica o barulhinho o próprio joguinho tem um dispositivo sonoro e daí acordam os pais daí que os pais ficam sabendo que aquilo já estava há algum tempo então nós temos isso todos nós o traço obsessivo e bastou você ter uma manifestação que a pessoa agrade aí também entra a diferença da compulsão e da impulsão impulsividade é um ato que você faz que geralmente te traz um prazer então o ato de comer eu poderia ficar satisfeito com um quarto da barra de chocolate mas impulsivamente eu vou lá e como a barra inteira mas é diferente por quê? porque aí eu tenho um ganho o toque não o toque eu não tenho ganho justamente a pessoa chega para dizer eu estou perdendo muito tempo para organizar minhas coisas eu fico duas horas no banho para me sentir mais limpo e por aí vai mas vai despertando nas pessoas os traços obsessivos que ela tem existe toque entre pessoas ou contra uma pessoa? não não porque daí você existe uma pessoa real e no toque não existe a situação real existe vamos dizer aquele exemplo primeiro que eu dei existe o preservativo lá mas esse preservativo não entrou eu me lembro de um rapaz que fazia estava iniciando residência de psiquiatria e ele tinha umas ideias assim lá de espaço mínimo de literatura em psiquiatria então ele por exemplo ele achava que ao urinar ao ato de micção o jato que sai do pênis saia do pênis deles entrava em contato com a água e daí poderia ter um refluxo dessa água e atingia o pênis dele então ele tinha antes dele fazer o ato miccional ele tinha que limpar o banheiro então havia todo um quadro para para que isso não acontecesse então quando você tem relação a uma pessoa você está tendo é real essa pessoa existe então o que tem são outras situações eu tenho eu posso ter diferenças não aceitar a diferença esse é um grande jogo nosso como eu comentei o viver exige muito isso de nós as diferenças e hoje a garotada está fazendo muito isso ela gosta de dizer que é diferente então nós estamos vivendo sustos você pega eu atendi um piazinho de três anos não gosto de atender criança porque criança é complicado mas é isso ele chegou e definiu eu quero ser isso isso era um bailarino e os pais meu Deus meu filho já é gay com três aninhos e ele falou com três anos ele é categórico e o guri tem e pula tipo aquela o pilha então a garotada hoje tem muito mais determinação coisa que nós nos recolhíamos vamos dizer a minha geração tinha muito disso de recolher recolher você não se expressava hoje a garotada tem muito isso e isso assusta talvez seja um jeito de nós lidarmos melhor com os nossos porque por nós todo mundo seria mais ou menos igual seria uma monotonia quando a gente tem o diferente lembrar tem um subgrupo a síndrome de Touret não sei se alguém já ouviu falar a síndrome de Touret também é uma manifestação de transtorno obsessivo tem início na infância diferentemente dos outros quadros que é na adolescência esse é na infância é um quadro que a pessoa começa a fazer tiques mas tiques chamativos ou ela bate ela tem que bater no corpo ela tem que bater palma ela tem que fazer movimentos e geralmente é acompanhado de alguns movimentos orais ela tem que verbalizar alguma coisa eu atendi um rapaz aqui daqui a pouco ele estava conversando filha da mãe durante o discurso dele filha da mãe então isso é um tique que a pessoa faz ela muitas vezes não tem noção disso nesse quadro embora você peça para a pessoa repetir ela repete por que você faz essa você tem que enfiar esse filha da mãe no teu discurso ah é porque daí eu eu evito então é é algo compulsivo para ela evitar algum pensamento ruim dela essa síndrome de Torre é complicada às vezes você vê isso no chama a tua atenção eu me lembro às vezes uma vez num aeroporto tinha um rapaz ele tinha daí ele dava um grito assim e assustava todo mundo ele tinha que fazer movimentos a pessoa precisa fazer isso tem tratamento ela diminui bastante a tendência de viver de um jeito mas ela daqui a pouco ela tem tiques de se machucar ela tem que dar um soco na coxa ela tem que é um jeito de diminuir esse quadro ansioso mas é só você imaginar que a pessoa faz esse esse ritual para ela diminuir um quadro que incomoda então durante isso até hoje se discute por que existe a gagueira se você for ver a gagueira existe para diminuir um quadro obsessivo um quadro ansioso poxa mas a pessoa se esguela e repete e tem alguns quadros a pessoa tem todos uns tiques que entram no quadro tiques ela põe a língua para fora e vira o pescoço é aflitivo você conversar com essa pessoa e ela vê daí tem pais que chegam não eu ponho ela no espelho não faça não adianta ela sabe que ela faz todo esse ritual para poder emitir o som então veja mas para ela o fundamental é que ela diminui o quadro de ansiedade então ela cria alguma coisa para diminuir no caso um pensamento obsessivo ou algo de ansiedade nós invariavelmente fazemos isso de um jeito às vezes brincalhão por exemplo é notório que na adolescência o nosso time jogou ganhou opa eu estava com a minha camisa xadrez de rosa não é rosa não sei que cor que é isso lilás e branco pronto toda vez que o meu time jogar eu vou repetir essa camisa porque eu fui vencedor aquela vez vem um pensamento mágico não é delirante mas é um pensamento mágico e isso traz um conforto próximo jogo meu time ganha opa essa camisa é power no próximo jogo meu time perde essa camisa que horror pronto eu me desfaço daquela bobagem inicial que eu tive então a tendência daí a gente o porquê de uma certa brincadeira em algumas algumas obsessões que nós criamos conheço algumas pessoas pelo menos umas quatro que elas têm verdadeira obsessão por organização e limpeza da casa e coincidência ou não são pessoas cuja vida social cuja vida familiar ela se desorganizou de uma maneira complicada então seria isso talvez uma tentativa da pessoa organizar ou limpar para compensar aquilo que ela não tem como fazer que é organizar a vida que está desmoronando a vida social a vida familiar ou isso é independente não possivelmente não nós repetimos os nossos rituais as nossas vamos colocar assim as nossas manias nas diversas atividades que nós fazemos então nós fazemos isso no nosso esporte nós fazemos isso no nosso relacionamento afetivo nós fazemos isso no nosso trabalho nós somos muito espelho do que nós somos em todas as nossas atividades provavelmente veja não estou a gente não pode fazer diagnóstico esse é um dos cuidados mas provavelmente esse quadro que você esteja falando seja um quadro compatível com déficit de atenção o que é basicamente déficit de atenção e hiperatividade é isso é uma pessoa que tem déficit de atenção ela diminui a atenção porque enquanto ela deveria estar focada a atenção eu estou aqui falando com vocês mas daqui a pouco alguém fez um movimento passarinho voou lá pronto ela desvia essa atenção e se for perguntar normalmente uma pessoa numa aula vamos dizer assim eu posso guardar ou reter 60, 70% dessa aula uma pessoa como essa que fique dispersa ela não vai reter nem 40% então ela não vai poder nem saber mas o que foi a tua aula às vezes você pergunta para a criança o que você está aprendendo e o que você está aprendendo em português meu Deus não sai claro a criança tem mais dificuldade em classificar mas uma pessoa como essa possivelmente seja assim então algumas coisas ela teve o ganho na casa ela viu que ela tem um ganho sendo mais organizado o resto para ela é o resto então não chega a ser vamos dizer um quadro de compensação isso seria mais complexo uma das coisas boas que a gente aprende na prática é que as coisas são mais simples do que você imagina muitas vezes nós temos esse pensamento mais complexo das coisas e que a experiência mostra que não é assim a compensação se dá em outro nível se uma pessoa tem essa postura é porque em casa ela aprendeu ela tem o domínio sobre a casa dela então ela é desse jeito fora de casa como ela não é a diretora como é eu gosto daquele privilégios que sai ali eu quero ter esses privilégios sai no computador você não tem privilégios administrativos para entrar na internet então como aqui a pessoa não tem privilégios administrativos ela é um simples subalterno ela tolera um monte de bagunça mas se ela puder ela vai exercer isso basta ver aqui quando existem algumas chefias que mudam muito isso são pessoas extremamente rígidas e querem adotar esse sistema que é o sistema interno dela no meio que ela vive agradeço a presença de vocês caso tenha ficado alguma dúvida de vocês poderem conversar de poderem dar um alô lá tá bom obrigado tchau 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 Tchau, tchau.